O que aconteceu, meu bom amigo? O que se passa contigo? O que tá na morgação? Será que você não lembra mais da conexão? Há tão pouco tempo parecia estar tão bem Não se desespere, pois a verdade um dia vem, ah vem Você tanto falava pra eu não me deixar levar Agora é sua vez de se levantar, de se recuperar O que aconteceu, meu bom amigo? O que se passa contigo? O que aconteceu, meu bom amigo? Vixe num campo de força, não existe quem possa nos atingir Chame que a chama te envolve, te pegue, te move pra onde queres ir Foz fazendo a sorte, sem medo da mal, seguindo o final O bem vencerá o mal O que aconteceu, meu bom amigo? O que se passa contigo? O que aconteceu, meu bom amigo, amigo? Você tanto falava pra eu não me deixar levar Agora é sua vez de se levantar De se recuperar O que aconteceu, meu bom amigo? O que aconteceu, meu bom amigo?